Saudações! Concurso público da Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, está oferecendo 33 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Inscrições abertas até 22 de março, com taxa de inscrição que varia de R$ 100 a R$ 130. Prova prevista para 7 de maio. Remuneração varia entre R$ 2.446 a R$ 4.180. O concurso é organizado pela Fundep. Acesse o link na descrição para mais detalhes. Boa sorte na preparação! Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like!